Beleza, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer que seja o horário que você esteja assistindo esse vídeo, tá? Bons estudos. Queridos, nós vamos começar agora mais um tema, mais uma matéria, mais um assunto importante para a sua prova, seja ela para qual tribunal, para o concurso que você esteja se preparando, porque o tema Poder Executivo, que é o nosso tema de agora, é mais um tema importantíssimo aí para a sua prova, tá? Poder Executivo é uma aposta, inclusive, que eu faço para todas essas provas agora de 2016, tá certo? Por que, professor? Por causa que os olhares da população brasileira estão focadas no Poder Executivo, tá certo? Ó, 2016 é ano também de eleição, eleição para prefeito, olha só, também é chefe do Executivo, né? Prefeito é chefe do Executivo no âmbito municipal. Mas, enfim, o foco agora é Executivo, tá? O foco agora é Executivo. Mais uma vez, querido, não perca seu foco. Resolução de questões, tá? As resoluções, esse custo de questões, essa resolução de questões é importantíssimo para a sua aprovação. Sabe por quê? Porque é a parte prática, é como essas questões podem ser cobradas na sua prova a partir do assunto que você estudou. Quais são as principais pegadinhas das bancas, tá? O que é que a banca mais cobra, ou seja, o que ela menos cobra. É interessante, sim, esse exercício. É importante, sim, esse exercício, essas questões. E eu sugiro, tá? Fez curso de teoria, faça curso de questão, tá? Fez curso de teoria, faça curso de questão, porque é a partir do treinamento dessas questões e nós vamos ver o que é cobrado nas provas. Um detalhe também que é interessante aí para a sua prova, queridos, é que todo o tempo gasto, aliás, todo o tempo investido será recompensado. Então, assista às aulas, tá? Assista o curso de questões, resolva as questõezinhas em casa. Nós temos um novo material também aí disponível, que é um material, um livro eletrônico, tá? Que é o Everplay. Então, tudo que você puder investir, com certeza, vai ser muito bem recompensado. Inclusive, nós lançamos aí também o nosso livro de direito constitucional no Everplay. Então, são dicas importantes, temas importantes e muito direto e focado, sem enrolações, tá? A proposta do Everplay é exatamente essa. É ser direto e sem enrolações. Então, dá uma passadinha lá também na biblioteca do Everplay para dar uma olhadinha no nosso trabalho, no nosso livro de direito constitucional. Beleza? Sem demoras, vamos então para as nossas questõezinhas, tá? Vem aqui comigo. O tema que nós vamos ver agora, olha só, poder executivo, tá? O tema que nós vamos ver agora, poder executivo. E olha só a nossa primeira questãozinha. A primeira questão, ela vai tratar sobre epítima do chefe do executivo, tá? A primeira questão, nossa, que ele já é polêmica, né? Sobre epítima, sobre impedimento do poder executivo, sobre casos de vacância, tá? Sobre casos de vacância. Então, olha só o que nós temos aqui. No primeiro ponto, tá? Na primeira questão, que é uma questãozinha CESP, TRE do Maranhão, essa questão, questãozinha de múltipla escolha. Ela diz assim, a Constituição trata de forma detalhada da sucessão presidencial. Nos casos de impedimento do chefe do executivo, acerca desse assunto, assinale a opção correta. Ou seja, nesse caso, tá? Sobre vacância do presidente, assinale a opção correta, tá? Deixa eu dar uma informaçãozinha para você, tá certo? Primeira informação, é que quando nós falamos de vacância do presidente, eu tenho que lembrar de uma linha sucessória presidencial, tá? Desculpa. Na falta do presidente, quem é que eu chamo? O vice-presidente da república. Na falta do presidente, eu chamo o vice-presidente da república. No caso de vacância dos dois cargos, olha o que eu vou chamar, pela ordem, tá? O presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal e depois o presidente do STF, tá? Opa! O presidente do STF. Essa é a linha sucessória presidencial. Serão chamados na seguinte ordem. Vou repetir, tá? Na falta do presidente, quem é que eu chamo? O vice-presidente. Na falta do vice-presidente e do presidente, no caso de vacância dos dois cargos, pela ordem eu vou chamar. Primeiro, presidente da Câmara, depois o presidente do Senado e em seguida o presidente do STF, tá? Só que nós temos uma regrinha chamada de mandato tampão, tá? Mandato tampão. Eu vou até diminuir a nossa letra. Eu vou até colocar numa outra, né? Olha só. Como é que funciona o mandato tampão? O mandato do presidente, tá? O mandato do presidente é de quatro anos. Vamos dividir assim, ó. Dois primeiros anos do mandato e os dois últimos anos do mandato, tá? Os dois primeiros anos do mandato e os dois últimos anos do mandato. Os dois primeiros e os dois últimos anos do mandato. Olha como é que funcionaria aqui. Em havendo vacância dos dois cargos, tá? De presidente e vice-presidente. Ó, isso daqui é o que eu vou chamar de mandato tampão, tá? Mandato tampão, tá? Mandato tampão. Em havendo vacância, tá? Em havendo vacância dos dois cargos, nos dois primeiros anos do mandato. Olha o que que acontece. Contaríamos noventa dias, contaríamos noventa dias e haveria uma eleição, e haveria uma eleição direta, tá? Uma eleição direta. Ou seja, nós iríamos votar e escolher o nosso novo presidente da república. Imagina que o presidente da república passasse por um processo de impeachment, ele e o vice, tá? Perceba, pra que haja mandato tampão, a vacância tem que ser dos dois cargos. Porque se a vacância for só do cargo de presidente, quem que assume? O vice. Então não há que se falar em mandato tampão, tá? O vice assumiria e pronto. O mandato tampão, nesse caso, ele vai ocorrer se a vacância for do presidente e do vice-presidente. Se a vacância se der nos dois primeiros anos do mandato, o que que acontece? Eu conto noventa dias e haverá uma eleição direta. Deixa eu fazer uma pergunta pra você, antes de trazer o segundo caso. Eu poderia hoje ter um presidente da república sem sequer votar nele, de repente eu ligo a televisão e saio a notícia dizendo que nós temos um novo presidente no qual eu não votei, você não votou, seu pai e sua mãe não votaram. Olha, pode isso acontecer? Resposta, pode. Se a vacância do presidente e do vice-presidente se der nos dois últimos anos do mandato. Imagina tu em casa, acordou, nove horas da manhã, tá? Vai tomar o cafezinho quando liga a TV e vê aquela musiquinha da desgraça, ó. Tan, 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 tan. Senhoras e senhores, escolhemos o nosso novo presidente da república, Cristiano Lopes. Aí ele vem, ó. E seu vice-presidente da república, Aline. Aline, nossa câmera woman, tá? Pode isso acontecer? Pode. Claro que é hipotético, porque nem eu nem Aline temos idade para sermos presidente da república. Isso é uma situação hipotética, porque precisaríamos ter 35 anos, tá? Aline tem 20, né? Eu tenho 25, então nós não podemos ainda, né Aline? Não podemos ser presidente da república nem vice. Mas olha só, pode se ocorrer. Vem aqui comigo. Se a vacância se der nos dois últimos anos do mandato, olha o que ocorre. Contaríamos 30 dias, tá? Contaríamos 30 dias e haveria uma eleição, uma eleição indireta. Uma eleição indireta, tá? E haveria uma eleição indireta. Por que indireta, professor? Porque nós não iríamos votar e escolher o presidente da república, tá? O novo presidente da república seria escolhido pelo Congresso Nacional. Olha só que interessante. O novo presidente da república seria escolhido pelo Congresso Nacional. Beleza? Tranquilo aqui também? Ótimo. Que ele diz, então, olha, o mandato tampão, tá? Funcionaria dessa forma. Em havendo vacância do presidente e do vice-presidente, assumiria temporariamente, tá? Assumiria temporariamente a presidência da república pela ordem, tá? Primeiro, o presidente da câmara. Se não puder, o presidente do Senado. E se não puder, o presidente do STF. Nesse período de 90 dias, tá? Nesse período aqui, ó, de 90 dias, quem é que iria assumir a presidência? Pela ordem, ó, presidente da câmara. Se não puder, presidente do Senado. Se não puder, se não puder, o presidente do STF, tá? Presidente do STF. Temporariamente, tá? A mesma coisa ocorreria aqui, ó. Temporariamente nesse prazo de 30 dias. Quem é que assumiria, Cris? Presidente da câmara. Se não puder, presidente do Senado. Se não puder, presidente do STF, tá? Do STF. Beleza? Eu acho que com essas informações, nós conseguiremos responder essa nossa primeira questãozinha, tá? Essa nossa primeira questãozinha de executivo. Volta aqui pra questão, tá? Ele diz assim, ó. A construção trata de forma detalhada da sucessão presidencial nos casos de vacância e impedimento do chefe do executivo. Acerca desse assunto, assinale a opção correta. Letra A. Deixa eu mudar aqui minha canetinha. Letra A. O vice-presidente é eleito junto com o presidente da república? Pois os votos por ele recebido se somam aos recebidos pelo seu companheiro na chapa, definido-se o resultado da eleição. Não, não se somam, né? O voto é o mesmo, tá? É o voto para o presidente e para o vice-presidente, tá? O voto é para o presidente e o vice é o seu auxiliar, né? Portanto, falso, tá? B. Se os cargos de presidente e vice-presidente vierem a ficar vagos, responde pela presidência da república o presidente do Congresso Nacional? O presidente do Congresso Nacional? Não, né, queridos? E olha, e deve ser feita a eleição para o novo presidente e novo vice-presidente da república para o mandato tampão? Cuidado, tá? Na nossa ordem, ó, na falta do presidente e do vice-presidente da república, quem é que eu vou chamar? Presidente da câmara, depois presidente do senado, para depois chamar o presidente do STF e não presidente do Congresso Nacional. Aliás, o presidente do Congresso Nacional é o presidente do senado, então nesse caso, pela ordem, seria o presidente da câmara mesmo. Falso também, tá certo? Vamos na letra C. No caso de impedimento concomitante do presidente e do vice-presidente, quem ocupará provisoriamente a presidência, será o presidente da câmara dos deputados, tá? Provisoriamente, o presidente da câmara dos deputados e a eleição dos novos chefes da nação se dará por eleição direta. E ambos os cargos tiverem ficado vagos antes de completados dois anos do mandato presidencial. Perfeito. Olha só, no caso de vacância, nos dois primeiros anos, tá? Haverá uma eleição direta, tá? Haverá uma eleição direta. Queridos, ó, essa é a nossa questãozinha correta. Vou até ler novamente, tá? No caso de impedimento concomitante do presidente e do vice, quem ocupará provisoriamente, tá? A presidência da república será o presidente da câmara dos deputados. Pela ordem é ele, tá? Depois o presidente do senado e depois o do STF, tá? E a eleição dos novos chefes da nação se dará por eleição popular direta, tá? Se ambos os cargos tiverem ficado vagos antes de completarem dois anos do mandato. Porque se tiverem já completados dois anos, a eleição seria indireta, não é isso? A eleição seria indireta, beleza? Vamos para mais uma. No caso de vacância concomitante do presidente e do vice-presidente, o presidente da câmara assume a presidência da república para o mandato tampão? Não. O presidente assume temporariamente, tá? Temporariamente. E não assumiria para o resto do mandato. Mas temporariamente, se for nos dois primeiros anos, 90 dias. Se for nos dois últimos anos, aí ela assumiria por apenas 30 dias, tá certo? Por 30 dias. Beleza? Falso, né? Na letra E, em qualquer hipótese, deve ser convocada nova eleição presidencial, seja pela via direta, seja pela via direta, assumindo o presidente do senado provisoriamente, não. Quem assume provisoriamente, primeiro, é o presidente da câmara, tá? A presidência da república e na ausência deste, a chefia do poder executivo deve ser ocupada pelo presidente da câmara. Ao contrário, pela ordem, primeiro o presidente da câmara, depois o presidente do senado e depois o presidente do STF, tá? E depois o presidente do STF. Minha sugestão, tá? Faça uma leiturazinha do artigo 81. Faça uma leitura do artigo 81 que você não vai se arrepender. Beleza? Vamos para mais uma questãozinha? Desce aqui comigo, tá? Olha a outra questãozinha, tá? Na ação político-administrativa, definida em lei, praticada pelo presidente da república, no desempenho da sua função, que atente contra o livre exercício dos poderes do Estado, é conhecido como crime de, olha só, crime de responsabilidade, tá? Crime de responsabilidade. Vamos conversar um pouquinho sobre crime de responsabilidade, tá? Olha, quando eu falo em crime de responsabilidade, deixa eu botar aqui a canetinha, crime de responsabilidade, responsabilidade, tá? Quando eu falo em crime de responsabilidade, a primeira observaçãozinha é minha base normativa. Onde é que eu vou encontrar os crimes de responsabilidade, Cris? Lá no artigo 85 da nossa Constituição, tá? Lá no artigo 85 da Constituição, artigo 85, tá? Constituição, artigo 85. Cris, qual é o conceito? Como é que eu poderia dizer? O que é que é um crime de responsabilidade? Eu queria que você marcasse esse pequeno conceito, ó. Crime de responsabilidade é o ato praticado pelo Presidente da República, praticado pelo Presidente da República, tá? Praticado pelo Presidente da República, que atenta, que atente contra, contra, opa, Que atente contra a Constituição, contra a Constituição, tá? Que atente contra a Constituição. O artigo 85, tá? É que vai me dizer isso. Que crime de responsabilidade é o ato praticado pelo Presidente da República, Que atenta contra a Constituição, mas especialmente contra... E ele começa a citar os crimes de responsabilidade, tá? Eu sugiro que você faça uma leitura desse artigo 85, tá? Vamos fazer uma leitura rápida comigo? Pega o seu artigo 85. Nós vamos utilizar muito nessas duas aulas, tá? Ele diz assim, ó. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República, Que atentam contra a Constituição, mas especialmente contra a existência da União, O livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público, Dos poderes constitucionais, das unidades da federação, Da segurança interna do país, da probidade administrativa, Do exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, Da probidade administrativa, da lei orçamentária, E do cumprimento de leis e decisões judiciais. Se o Presidente da República atentar contra esse rolzinho previsto no artigo 85, Ele estaria cometendo um crime de responsabilidade. Se ele atentar para um desses dispositivos previstos no artigo 85, Ele estaria cometendo um crime de responsabilidade. Volta comigo então na questão. Olha o que é que ele diz. Ele diz assim, ó. A infração político-administrativa definida em lei, Praticada pelo Presidente, Praticada pelo Presidente, No desempenho das suas funções, Que atente contra o livre exercício dos poderes do Estado, tá? Ficou meio estranho, né? Mas dos poderes do Estado, ela é considerada um crime de responsabilidade. Eu poderia, inclusive, fundamentar isso lá no artigo 85, Lá no artigo 85, inciso 2º, tá? O inciso 2º. Cris, o que é que tratou o inciso 2º? Ele diz assim, ó. O inciso 2º diz que é crime de responsabilidade se o Presidente da República atentar contra o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação. Ou seja, dos poderes constitucionais dos Estados, dos poderes dos Estados, tá? Unidade da Federação, nesse sentido, poderes do Estado. Eu grifaria dois incisos desse artigo 85. O artigo 85, inciso 2º e o inciso 7º. Porque, perceba, é crime de responsabilidade se o Presidente da República atentar contra o livre exercício do poder judiciário, do poder legislativo, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação. Mas a banca vai chegar pra você e vai dizer assim, ó. Que é crime de responsabilidade se o Presidente da República atentar contra o poder executivo, judiciário, legislativo, opa, opa, opa. Ó, executivo não é essa a previsão da Constituição, não. E, ora, é até óbvio, o chefe do executivo é o Presidente, tá? O chefe do executivo é o Presidente. Basta você ir lá no artigo 76 que você vai ver isso, tá? O chefe do executivo é o Presidente. Ele poderia interferir em si no executivo porque ele é o chefe do executivo. Ele não pode, é no judiciário e também no legislativo, por causa do princípio da separação dos poderes. E lá no inciso 7, ele diz assim, ó. Que se o Presidente da República, tá? Atentar contra o cumprimento de leis e decisões judiciais, ele cometeria um crime de responsabilidade. Isso também é interessante. O Presidente da República não pode deixar de cumprir uma lei alegando, eu acho que essa lei é inconstitucional. Não, não é o achismo do Presidente que vai tornar a lei inconstitucional. Mas uma decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em uma ação de controle de constitucionalidade. Fique atento nisso, tá bem? Queridos, vamos para a próxima perguntinha? Vem aqui comigo, olha só o que nós temos, tá? Olha só o que nós temos. Terceira questão, tá? Na nossa terceira questão, tá? Na nossa terceira questão, deixa eu só conferir aqui uma coisa. Ah, tá certo, beleza. Na nossa terceira questão, tá? Ele diz assim, considere, olha que interessante, considere que o Presidente da República, no exercício de suas funções, venha a cometer uma infração penal comum. Nesse caso, a luz da Constituição marca a opção correta. Vem aqui comigo. Queridos, o Presidente da República, tá? Já conversamos, inclusive, sobre esse desenho quando falávamos em poder legislativo, porque nós temos uma participação do legislativo aqui também. O Presidente da República, tá? O Presidente da República, ele pode cometer dois tipos de crime, tá certo? Ou um crime comum, ou um crime comum, ou um crime de responsabilidade, ou um crime de responsabilidade, tá? Ou um crime comum, ou um crime de responsabilidade. Se ele comete um crime comum, ele vai ser julgado, uma infração penal comum, tá? Ele vai ser julgado pelo STF. Se ele comete um crime de responsabilidade, ele vai ser julgado pelo Senado Federal. Vou repetir, tá? Se o Presidente da República comete um crime comum, ele vai ser julgado pelo STF. Se ele comete um crime de responsabilidade, ele vai ser julgado por quem? Ele vai ser julgado pelo Senado Federal. Agora, queridos, um detalhe, tá? Qualquer que seja, tá? Qualquer que seja o crime, ou comum, ou de responsabilidade, tá? Quem vai acusar o Presidente da República é a Câmara dos Deputados. Opa, ficou estranho esse D, né? Câmara dos Deputados. Eu pergunto, Cris, a Câmara chega e diz, ó, tive uma ideia. Vamos acusar o Presidente da República? Não, tá? Não é também assim. Olha, a Câmara vai votar. E se dois terços dos membros da Câmara, tá? E se dois terços dos membros da Câmara entenderem pela acusação, é que eles acusam o Presidente da República. Um detalhe. Imagina hipoteticamente que a ação foi recebida no STF, tá? A acusação foi recebida no STF, no Senado. Olha o que vai acontecer, tá? Olha o que vai acontecer. Conta-se 180 dias, tá? O Presidente vai ficar afastado das suas atribuições pelo prazo de 180 dias para que sobrevenha uma sentença, uma sentença definitiva. No entanto, cuidado. Se der 180 dias e a sentença não tiver sido proferida, tá? E a decisão não tiver sido tomada, cessa o afastamento, o Presidente volta às suas atribuições normais sem prejuízo no prosseguimento do processo. Vem aqui comigo de novo. Vou repetir do início, tá? Ó, quem é que acusa o Presidente? A Câmara, tá? Quem é que acusa o Presidente? A Câmara. A Câmara é que tem competência para acusar o Presidente, tá? A Câmara é que tem competência para acusar o Presidente. Ou por crime comum ou por crime de responsabilidade, tá? Se for crime comum, quem é que julga? STF. Se for crime de responsabilidade, quem é que julga? Senado Federal, tá? Em qualquer hipótese, quem acusa? A Câmara. Recebida a acusação, tá? Recebida a acusação, o Presidente vai ficar afastado pelo prazo de 180 dias, tá? O Presidente ficaria afastado pelo prazo de 180 dias até que sobrevinha sobre ele uma sentença definitiva. Se deu 180 dias e o processo não foi ainda julgado, cessa o afastamento e o Presidente volta às suas atribuições normais, sem prejuízo no prosseguimento do processo. Um detalhe, tá, queridos? O Presidente da República não pode ser processado por atos estranhos, não pode ser responsabilizado por atos estranhos à sua função. Vou repetir. O Presidente da República não pode ser responsabilizado por atos estranhos à sua função. Tá tranquilo? E outra, ele não pode ser preso em nenhuma hipótese, tá? Ele só pode ser preso depois do trânsito em julgado da sentença condenatória. Tranquilo? Eu acho que com essas informações nós vamos conseguir responder a questãozinha de número 3. Vem aqui comigo. Olha só o que nós temos. Considere que o Presidente da República no exercício de suas funções venha a cometer uma infração penal comum, tá? Venha a cometer uma infração penal comum. Queridos, a esse respeito, tá? Sobre esse respeito, nesse caso, à luz da Constituição, marque a opção correta, tá? Marque a opção correta. Beleza? Vão aqui então comigo, tá? O Presidente da República ficará suspenso de suas funções se oferecida a denúncia ou queixa-crime pelo Senado Federal. Queridos, volta aqui comigo, ó. Quem é que acusa? Ó, quem é que acusa? É a Câmara, tá? Quem acusa? É a Câmara, tá? Então, errado se oferecer da denúncia a acusação a queixa-crime pela Câmara dos Deputados. Tá? Falso. Então, letra B. Se decorrido o prazo de 120 dias, o julgamento não estiver sido concluído, cessa, tá? Cessa o afastamento do Presidente e o processo será arquivado. Dois erros, ó. Se decorridos o prazo de 180 dias. Se decorridos o prazo de 180 dias. O julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do Presidente sem prejuízo do prosseguimento do processo. Sem prejuízo do prosseguimento do processo. Beleza? Olha a letra C. Enquanto não sobrevier sentença condenatória, o Presidente não estará sujeito à prisão. Beleza? Perfeito. Eis aqui a nossa alternativazinha, tá? Enquanto não sobrevier sentença condenatória, o Presidente da República não poderá ser preso. O Presidente da República não estará sujeito à prisão. Tá? Não estará sujeito à prisão. Olha a letra D. Vamos ver porque ela está errada. Na vigência do seu mandato, o Presidente não responderá por infração penal cometida. Falso, né, queridos? Não responderá. Falso. Ele responderá sim. Tanto que eu disse para você, se ele cometer um crime comum, ele será julgado, tá? Nesse caso, pelo STF. Tá? Então, falso. Outra. O Presidente ficará suspenso de suas funções se recebida a denúncia ou queixa crime pelo STJ? Não. Se for um crime comum, tá? Quem julga é o STF. Tá? Quem julgaria seria o STF. Então, queridos, ó, lembra comigo isso, ó, a Câmara dos Deputados é que vai denunciar, tá? Se dois textos dos membros concordarem pela acusação. Nesse caso, o Presidente, se cometer um crime comum, será julgado pelo STF. se cometer um crime de responsabilidade, vai ser julgado pelo Senado Federal. Beleza? Tranquilo? Vamos partir para mais uma questãozinha? Opa! Nosso tempo está se esgotando, então, né? A gente dá, então, um intervalozinho rápido, tá? É o tempo de você ir no banheiro, é o tempo de você correr na cozinha, pegar uma água e voltar para a gente continuar os nossos estudos, tá? Eu volto já já. Tchau, tchau.